Eu tô linda, livre, leve, solta, doida pra peixar na boca Linda, livre, leve, solta, doida pra peixar na boca Se você não vir, eu vou botar pressão Aí eu tô leve, ah, ah Tô preparada pra atacar Eu tô preparada pra atacar Eu tô gravando um vídeo, aconteceu um acidente Que, né, puta que pariu, tomei no meu cu Mas, né gente, enquanto estamos vivas, enquanto estamos aqui carne e osso É, então, antes de acontecer um acidente Eu ia limpar essa parte branca da minha cara aqui, ó Vocês tão vendo, que eu fui fazer uma maquiagem, deu um pouco errado Então, vamos limpar com saliva mesmo, porque a cara é minha, tá gente? É isso aí Acho que eu tirei, se não sair, o problema é de quem tá incomodado com meu olho Oi meninas, tudo bom? Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que, né Acontece muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito carente Eu sou muito carente, de verdade, gente Opa Acontece muito comigo, porque eu sou uma pessoa Barbarinha, Barbarinha é carente, entendeu? Barbarinha tem uma necessidade de estar com um namoradinho Barbarinha tem isso, infelizmente É uma coisa triste, é difícil, gente É bem difícil, porque eu queria um amorzinho Para me dar, para me dar amor, para me dar amor Uma coisa, para me chamar de meu amorzinho, entendeu? Mas, como não temos um namoradinho Fica difícil, né? Mas, tamo aí, gente Quem quiser, meu Facebook é Barbar Alves Aqueles, né? Eu, tenho um problema, gente Quando eu comecei a sair para o rolê Eu não entendia isso das pessoas Tipo assim, ficar numa noite E no dia seguinte fingir que nem se conhece Eu achava isso a pior coisa do mundo Achava terrível, achava horrível E, tipo assim, eu pensava Nossa, nunca vai acontecer comigo Nunca vou ficar com uma pessoa E no dia seguinte cagar para ela Mas, até que começamos o rolê Barbarinha, a saúde saiu pela primeira vez No carnaval desse ano Perdi um bebê no carnaval desse ano também A louca E fiquei com uma menina, gente Primeira menina que eu fiquei Na verdade, ela é minha amiga até hoje, né? Um beijo para você E fiquei com ela E, tipo assim, foi a primeira menina que eu fiquei E, tipo Eu já tinha ficado com outras pessoas Eu não perdi o meu ver com ela Eu tinha ficado com outras pessoas já Naquele dia Eram pessoas que eu tinha acabado de conhecer Então, tipo Eu não ia ter nenhuma relação com elas Porque é a primeira vez que eu vi elas na vida Ah, mas essa menina Você viu a primeira vez na vida também Sim, eu vi Mas foi diferente, entendeu? Porque antes de ficar com ela A gente estava dançando muito juntas Tipo Não, tipo Ah, meu amorzinho Ah Não, a gente estava, tipo assim Estava tocando música do carnaval, né? A gente estava Tudo estudo Bem, bem Dê, mas tirou o século em você Estava uma coisa meio assim Uma coisa de felicidade, sabe? Volta pra mim Fiquei com ela Foi bom Ela é legal Enfim, né? Falando sobre o beijo Foi bom Ela é uma pessoa muito legal Tudo bom? E tipo Nossa senhora, viado Que puta que pariu Eu não posso contar o que aconteceu, gente Porque nem... Ah, o beijo não foi bom De verdade Vou ser sincera pra vocês Ela Se ela estiver assistindo esse vídeo Ela vai saber Vou falar que não foi bom Né? Sinceridade Porque quando o beijo é bom Eu falo E quando o beijo é ruim Eu também falo Porque não vamos iludir ninguém Né? Inclusive Quem já me beijou aí E quiser deixar uma... Né? O que? Não sei Se gostou ou não Pode deixar, gente Se eu beijar ruim Melhor, entendeu? Eu vejo o tutorial na internet Tento pegar o gelo no copo Mas tá Beleza Fiquei com ela E fiquei tipo assim Nossa Primeira menina que eu fiquei Meu, nossa E aí, do nada A gente se desencontrou Tipo, eu fiquei durando sozinha Procurando minhas amigas Tipo, ei, gente No meio do povo Tipo, oi, galera Tudo bom Porra, para de mandar mensagem pra mim Mariana, Mari Maria, 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 Maria Olha só Me manda mensagem que eu tô gravando Que eu tô ocupada, entendeu? Beijo, Maria E eu achei que fosse diferente Entendeu, gente? Eu achei que eu e ela Ia ter um caso de amor verdadeiro Mas não o que aconteceu Eu sei que um minuto depois A menina pegou e falou assim Nossa O menino que eu fiquei Ele quer catar de novo Tá ali Quero catar de novo Eu fiquei, tipo Tudo bom, galera O que aconteceu Ela foi com o menino ali na minha frente Foi muito triste Por quê? Porque já aconteceu Três vezes comigo disso De eu gostar de uma pessoa E ver ela beijando o outro Na minha frente Parece mentira? Não? Não é Ó, vou falar nomes, hein Menos de uma que o pai dela Pode me processar Mas uma foi na minha casa Na minha cama Gostava dela Nem era uma, tipo, gostava Tipo, era paixãozinha de criança, sabe? Mas, tipo Gostava dela É, aconteceu Uma foi a Karen, minha amiga Oi, Karen Um beijo pra você Karen, minha amiga Até hoje Ela sabe disso Porque eu fiquei muito triste Quando eu vi você beijando aquele menino Nem que eu não vou falar o nome Mas você sabe quem foi, né? Não gosto mais dela, tá, gente? Agora eu sei que gosto de rola mesmo E a, ela, né? Que, é Três pessoas E as três foram meninas Mulher é desgraçada Mulher é desgraçada Foram três meninas, gente Três meninas Nunca vi um menino que eu gosto Ficando com Nunca vi um menino que eu gosto Ficando com Ai, porra Porra, Gabriel Murano Para de enxergar meu saco Que eu tô gravando, querido Um beijo pra você Gente, esse foi o vídeo Que ele ia falar Que eu sou uma pessoa carente Ah, tá Eu nem terminei o vídeo, porra Viado, caralho O que eu tô falando? É, então, gente Eu queria falar que, assim Tipo assim, se a pessoa Me dá um pouquinho de atenção Eu já tô marcando O dia do nosso casamento E puta que pariu Então, por exemplo Eu já fiquei com muitos meninos No rolê, assim, sabe? Que, sabe? Tinha gente que eu fiquei E sabia que eu nunca mais ia ver na vida Mas tem gente que eu fiquei, tipo assim Ai, meu Deus Eu acho que é esse Eu acho que agora A gente vai ficar por dois meses E ele vai pedir eu em namoro E aí a gente vai adotar Uma criança e vai ser muito feliz Não aconteceu Não vai acontecer Para de ser iludida assim, filha da puta Você não vai namorar ninguém Ai, que ódio Porque ninguém me quer Porque ninguém me ama Eu tô muito triste Sério, gente Tô muito triste Eu tô só aquela leme Nossa, meu Eu sou um merda, né, velho Eu sou um merda Então, gente Esse foi o vídeo Tá, eu tô triste Eu quero cometer um suicídio agora Tchau Minhas redes sociais estão aqui É aqui? Calma aí É aqui? Eu não sei Sim, é aqui, ó Minhas redes sociais Aqui Aqui Leiam a descrição, tá, gente? Tem coisas importantes E dá like no vídeo E manda esse vídeo Para os seus amigos E por algum motivo Eu comecei a fazer vídeos maiores agora Não sei porquê Mas Um beijo Meu Facebook é a Bárbara Alves E era essa que eu vou Eu tô louca Eu tô louca Prazer, lindo Peraí, sem terra Puta, que pariu Quando você passa Opo, ó A primeira mensagem Ele tá lá de celular Ele vai domar No quain Cifrudo Nossa Vem com tudo, vem com tudo Ai, meu Deus Vem com tudo